Aí já pegamos o que nós precisávamos. Nossa, mano! Olhou o cabelo... Cara, de novo, mano. Oh, oh, oh! Fala aí, meus queridos amigos aqui do canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Jolim. E juntos nós vamos ver a armadilha dos games, trazendo mais um episódio da nossa série de No One Survival, que eu apelido a E.D. O livro de Apocalipse. E galera, como vocês acompanharam aí, na última gameplay, a gente veio lá da Cidade Grande. A gente fez mais um loot aí, geral, por mais alguns lugares. A gente, inclusive, encontrou uma igreja muito sinistra vindo lá da Cidade Grande. E paramos aqui na nossa base, fizemos a forja elétrica. E agora estamos aqui sentados, esperando passar a tempestade. Parece que o tempo já está se abrindo aí. E na gameplay de hoje, galera, a minha ideia é a seguinte. A gente terminar a nossa fazenda de gados. Deixa eu me levantar aqui para mostrar para vocês. É a gente terminar a nossa fazenda de gados, que está lá no cantinho, como vocês podem ver. Falta terminar ela ali. As outras construções a gente já tem. Tem algumas coisas ali que são só perfumarias, não faz diferença a gente ter ou não. Que é aquela questão lá da sala de recriação, etc e tal. Isso aqui não faz diferença, mas talvez a gente colocar aí mais uma habitação, eu acho que seja interessante. Porque eu pude perceber lá que só tem duas camas, se eu não me engano, para os NPCs. Que foi das casas que eu fiz, né? Essa aqui e aquela ali que está ali no meio. Então a gente só tem duas habitações para os NPCs. Logo, a gente precisa aí de mais habitações, possivelmente, ou não. Não sei se isso também influencia em alguma coisa. Mas enfim, então a nossa ideia é terminar lá. Eu ia mostrar aqui para vocês, mas eu acho que vai ser difícil, porque está nessa tempestade braba aí. Mas como vocês podem ver lá no fundo, tem a nossa torre. Que eu tinha construído lá numa gameplay passada lá. Que foi passar, eu acho que a quinta ou a sexta horda. E aí no final das contas, acabou que não deu certo. Deixa eu entrar aqui para dentro, para sair dessa tempestade. Acabou que não deu certo. Então ela ficou lá. E a minha ideia para hoje é a gente começar a construção daquela torre. Para a gente poder fazer a nossa Arapuca contra as hordas. E aí então, depois que eu terminar ela, eu já vou ativar as hordas. Para a gente voltar a ter aquela emoção aqui na nossa série, né? Até porque está para sair a atualização aí de No One Survived. Então eu não sei o que vai acontecer, se a gente vai perder o save ou não. Pelo Discord lá, que eu já andei olhando, vai sair a atualização agora. Agora para esse mês, possivelmente. Não é nada certo, mas há uma possibilidade de sair a atualização de No One Survived ainda esse mês. Então, vou ficar aguardando aí. Então eu já vou deixar, já vou ativar as hordas. Que é para a gente poder ter mais uma emoção antes de realmente atualizar. Obviamente que eu tenho que construir ainda essas... A Arapuca, né? Que eu quero construir ali para a gente se defender das hordas. E aí vamos ver o que vai acontecer. Beleza, galera? Então se você gosta do meu conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. E para você, que não se inscreveu aqui no canal e não deixou o seu like. Eu vou mandar os bandidos atrás de você. Eles vão te raptar e te prender. E vão arrotar bafo de cachaça na sua cara para o resto da eternidade. É, bafo de cachaça não é mole não, velho. Tem uns bafos de cachaça aí que, olha, às vezes o tio dá uma baforada na cara do cara e fica... E aí, como é que você tá? E aí o cara já quase tem uma cirrose, né, Jun? Tá louco. Então tá, galera. Aqui, ó, tá a nossa forja elétria. Tá baiando pra caramba. Aí já fez força de lingotes. E ela consome bastante energia, pelo que deu pra perceber. São 3 mil watts, né? Por que a gente tá com sede? Deixa eu tomar uma água aqui. Nosso cantil só tem um quarto de um aqui. Daí já vamos lá ver, então, o que a gente precisa pra gente poder fazer lá terminar a casa do... A casa não, é a fazenda de gado lá dos NPCs. Que a gente ainda não terminou. Mas agora, pensando bem... Eu vi uma carne aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, tem carne aqui, ó. Mas eles já estão produzindo, então. Eu nem coloquei o bagulho lá. Que louco. Vamos ver o que que falta aqui. É, 20 graveto, 20 tronco. 15 lingotes, 15 pedra e 30 tábuas. Ah, barbada. Ah, mas primeiro tem que botar aqui, né? Tá, já sei o que eu vou fazer. Vamos lá, então. Deixa eu pegar, vamos tomar uma aguinha aqui. Pra nós matar a nossa sede. Aí, topzera. Vamos vir... Tem que pegar os lingotes de ferro aqui. E cimento, né? Cimento. Lingote de ferro. Acho que é uns 15, né? Mas vamos pegar já alguns a mais. Que eu vou precisar pra colocar lá na... Pra colocar lá no piso, né? Que a gente vai fazer o piso de concreto. Daí tem que pôr aqui também. Aqui, ó. Aqui atrás. E aí fechou o brick, né? Olha. Eu acho que aqui não vai ser preciso fazer. Eu vou tentar colocar aqui. Vamos ver o que que vai rolar. Eu não entendi. Por que que às vezes fica vermelho? Por que que às vezes não? Tem uns demônios aqui, ó. Sai daqui, demônio. Como é que eu vou fazer o negócio se você tiver aí... Na volta dando nojo? Eles têm que vir parar aqui, velho. Que raio esses NPC do capiroto. Ah, é daí vocês comungada. Ai, não deu. Engraçado é que se eu chego perto ele... Ele meio que buga, sei lá. Não tô entendendo. É porcaria nenhuma de nada. Tá. Eu vou colocar aqui o piso. Só pra garantir. E aí depois... Eu venho e coloco o resto. Só que o problema é que os NPCs não saem daqui, mano. Eles ficam rondeando aqui, ó. Como é que faz? Ó, se eu chego um milímetro perto ele já dá bugs. Dá bugs. Cabo gadaço. Tá. O que eu já fiz lá? São 20 gravetos, né? O que nós temos aqui? Oh. Um. Aí. 20. Ah, 30 tábuas, né? Uma, 10, 20, 30. Acho que vai faltar algumas coisas ainda. Precisa pegar tronco, etc e tal, né? Aí. Falta 3 lingotes de ferro, 15 pedras e 20 troncos. Tá. 3 lingotes, 15 pedras e 20 troncos. 3 lingotes. Aqui tem os troncos. Nossa, até pele, velho. Até pele tá desenrolando aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu atribuir aqui as armas pros cabros aqui. Atribuir as armas pras mulheres. Que as tias são mais boas de mira. Aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Acho que não tinha pedra aqui, né? No armazém. Não. Vamos lá, vamos botar os troncos lá então. Nossa, ainda faltou 3 troncos, velho. Que bicheira. Tá, falta 3 lingotes, né? Que eu me lembro que eu tinha visto lá. 3 lingotes. 3 lingotes. 15 pedras, né? 15 pedras. Aí. E os troncos. Os troncos faltam a meia dúzia também, né? 1, 2, 3. Acho que era 3, né? Não me lembro. Vamos ver agora. Se vai dar pra terminar aqui. Aí. Tá feita a fazenda de gado, rapaz. Show de bola. Deixa eu ver aqui como que tá a energia dos NPC. Ó. A energia reserva tá... Tá tudo bombando. Não tem crise nenhuma. Só tem que fechar... Apagar a luz, né? Aí. Então deu boa aqui. Belezura. Tem que terminar isso aqui também. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Aqui, ó. Eu vou fechar isso aqui. Vamos fechar aqui. Aí, ó. Deixa eu ver se não ficou cruzando lá pro lado de dentro, velho. Não. Não ficou. Vamos fechar aqui. Vamos fechar tudo, né? Na real. Aí, ó. A minha ideia, na real, é fazer diferente. Vamos fazer diferente. Disso daqui. Eu vou botar aqui, ó, galera. Isso aqui, ó. Estrutura. Bloco de concreto. Aí, ó. Só que aqui não vai rolar não, né? Mas tem que ser aqui. Não tem que fazer. Vai ficar mais espaçado, mas tem que ser aqui. Aqui já vai dar B, ó. Então não vai dar pra ser aqui. Vai ter que vir, eu acho, daqui, ó. Daqui de trás. Né? Então vamos destruir aqui. E vai ser pedreira. Fazer isso aqui, velho. Daria pra fazer de pedra? Daria. Bem tranquilo. Mas eu acredito que é melhor fazer tudo de concreto. Porque é muito mais resistente. E mais confiável, né? Bom, primeiro de tudo eu preciso que os NPCs parem de passar aqui. Pra eu conseguir fazer o que eu quero. Aí. Aí, ó. Aqui vai dar bom. Vai seguindo aqui. Vai que eu acho que eu tenho que destruir isso aqui. Eu acredito que nesse episódio a gente não vai conseguir fazer tudo, galera. Mas a gente já vai conseguir deixar a boa parte aqui adiantada, né? Mas em termos de projeto, né? Porque em termos da construção mesmo em si, eu acredito que não. Ó, já tem os bichinhos aqui já. Funcionando. Inclusive, eu vou fazer igual eu fiz no outro lá. Aqui no meio, eu vou fazer tudo de pedra. Eu não vou fazer de concreto. Porque de concreto eu quero só onde vai o que precisa ser a defesa, né? Digamos assim. Que vai ser isso aqui. Aqui no meio. Isso é tudo preda. Ou até madeira mesmo. Dá pra fazer de madeira. Bem tranquilo. Estamos cansados já. Também é duas e meia da manhã, né? Estamos aqui. Vá a projetos. Projetos de construções incríveis. É mesmo, é? Aí, ó. Tá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer de madeira mesmo. Dá assim. Belezura. Cadê aqui? Eu acho que primeiro, antes de tudo, eu vou levantar aqui as paredes. Eu já vou colocar as vigas aqui, ó. E é isso aí, ó, galera. Essa vai ser a nossa cidadela. Vai ficar gigante o bagulho. E monstro. Ó, solta mais aqui. E vai um monte de cimento, rapaz. É o cimento que não acaba mais, né? Cadê aqui? E aí tem que vir as paredes, né? Ah, aqui eu botei errado, ó. Tá. Não cremos pânico. Aqui a viga é pra cá. Deixa eu ver. Aí, ó. Belezura. Aqui eu acho que só precisa... Dessa viga aqui menor. Não. Tô viajando mal nessa, velho. Porque essa viga aqui, ela passa, né? Vou fazer o seguinte. Cá. Cá. Botar a viga menor. Não vai também. É que em algum lugar tem que colocar a outra. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Que essa aqui não alcança. Eu acho que quando vê aqui no finalzinho. Em alguma dessas aqui. Ó. Aí foi. Era nessa aqui mesmo. Então, essa aqui não precisa ter. Quantas que dá? Dá quatro, né? Dá uma, duas, três, quatro. Vai uma, duas, três, quatro. Aqui. Aqui tem que ter uma viga. Aí dá pra gente colocar essa aqui maior. Aí, ó. Aqui é a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro. Aí vai uma viga dupla. Aí a gente pode colocar a maior. Olha aí, ó. Olha que legal. Bonito. Tá. Essa aqui dá uma, duas, três. Ah, mas aí não vai dar aqui por causa da distância, né? Deixa eu ver. Eu acho que aqui vai ter que ir duas, né? Porque aí vai ter que ir uma dessa aqui. E uma dessa aqui. Que é a menorzinha. E aí fechou. Ó o tamanho disso aqui. Murão, véi. Vai ficar gigantesco o bagulho, cara. Isso aqui é três. Eu preciso botar uma aqui. Provavelmente. Ó o NPC ali, bugadão. Bom, primeiro a gente vai ter que fazer isso, né, galera? E aí depois, a gente vem aqui com a saída, né? Eu acho que teria que puxar ele mais pra cá. Deixa eu ver aqui. Hum, já deu B.O. aqui. Eu não mereço isso. Vai ser complicado essa estrutura aqui, véi. Então vamos lá. Tá. Deixa eu botar aqui. Falta o piso, né? Estrutura aqui. Piso. Piso. Beleza. E vai o pilar. Viga de concreto. Aí. Agora lá em cima. Aí. Olha só. Os NPC estão tudo aqui. Em vez de estar tudo pra lá, eles estão tudo aqui na minha volta. Inferior. Pá. Tem que fazer mais ou menos aqui. De mais perto possível. Aí. Ainda vai ficar uma falha aqui, ó. Mas aí depois a gente consegue consertar. Eu acho que se eu pegar e fizer isso aqui, ó. Por exemplo. Que é o que eu já tô querendo fazer. Vai dar bem de boa. Então tá. E aí eu só vim fechando aqui com o resto. Nossa. Ele botou o bagulho lá pra dentro, mano. Ixi. Mas tem um porém, né? Tô botando eles virados pro lado de dentro. E tem que ser eles virados pro lado de fora. Ah. Ah. Meu chapéu. Cara. Eu não consigo entender. Eu tô apontando pro negócio. E ele pega e desmonta o outro. Nada a ver. Olha lá. Desmontou uns bagulho e nada a ver. E os NPCs tudo aqui na minha volta. 50 anos. Olha aqui seus peste. Tá triste isso aqui, hein? Mas é o seguinte. Cara. Que que esses NPCs tão tudo embolotado aqui pro meu lado, mano? Vão trabalhar. Vão fazer outra coisa. Sai daqui, os demoniedos. Sai daqui. Tem que botar uma cerca aqui pra eles não virem, mano. Eu tô brabo, mano. Não dá. Desse jeito que não dá. Os caras tão vindo aqui sem... Sem eu chamar ninguém. Vou botar uma cerca aqui, ó. Vamos ver se eles vão passar aqui. Tá louco. Tá. Vamos lá comer um negócio. Que a gente tá precisando. E aí a gente volta ali pra continuar a fazer essas... Essas indiadas. Eu acho que tem umas comidas aqui, né? Tem umas comidas aqui no centro de controle. Aí, ó. Tem morango. Tem trigo. Mas o que eu não quero? Tem mais morango aqui. Tem umas carne aqui. Tem umas frutas aqui também. O bagulho já tá até meio prodicendo aqui, mas... Não dá nada. Tem muito alumínio. Rapaz do céu. Tem força de coisa. Aqui. Nossa, eu deixei as luzes acesas, velho. Vamos inventar um engolobado aqui. Fogão. Carne com morango e trigo. O que que será que vai sair isso aqui? Não faço nem ideia. Merda. Provavelmente vai sair uma gororoba. Com certeza. Sabia, velho. Nem vou comer isso aqui, mano. Vou comer isso aqui. Vou passar mal. Só fritar uma galinha aqui, né? Esse aqui. E aí vou botar umas duas laranjas aqui. Um morango. Cozinhar aqui. Um trigo, duas águas. Um trigo, duas águas da pão, né? Cozinha. Aí já tem churrasco. Bom chimarrão. Ó. Daqui saiu um esquema muito louco. Daqui saiu uma compota de frutas gourmet. Olha aí. Compota de frutas gourmet. Topzera, hein? E um pão. Pão sozinho dá mais dois de humor. Eu tinha café em algum lugar, não tinha? Acho que eu tinha há muito tempo. Opa, fio. Não vai aqui, filho. Aí, ó. Deixa eu ver aqui nessas camonetas. Vamos ver o que que tem nessas mochilas aqui. Ó, tem bastante cimento. Já vamos usar eles depois. Não vi nada de comida. Vazia. Aqui tem uns negocinhos. E lá? Não tem nada, velho. Nada, nada, nada. Deixa eu fazer o seguinte. Pegar essa mochila aqui. Eles estão tudo embolotados aqui. Eles estão curiosos pra saber o que que eu vou fazer. Vagabum. Deixa eu botar mais pra lá. Depois que eu terminar aqui. Vê. Sai daqui, seus demônios. Eu tô irritado com vocês, né? Só me dão dor de cabeça. Eu acho que eu não tenho mais cimento em lugar nenhum, né? Que eu me lembre. Aqui o cafezinho que eu queria, ó, velho. Tá. Agora eu tô passeando. Dá o café. Café. Toma o café. Ê! Aí, ó. Copizeira, cozinha, um cafezão pra nós. Deixa eu ver. Eu acho que tem uns negócios lá em cima na nossa estufa. Quando eu ver, dá pra nós ir lá pegar, né? Pra ver o que que tem de bom lá pra nós. Aí. Copizeira, cafezão. Vamos me tomando. Vou vir aqui. Tem umas brusas aqui, ó. Tem força de brusa pro inverno. Argila. É pra cá. Nossa, o bagulho tá fabricando. E nos lingotes lá, rapaz? Ô, louco, hein? Eu achei que já tivesse até terminado. Não, ainda tem. Ainda tá fazendo ainda. Tá. Vamos pegar os lingotes aqui, então. Eu não vou botar alguns lá. Eu acho que cimento a gente não tem nenhum, né? Além dos que tinham sobrado lá. Aqui não tem. Aqui também não tem. Aqui também não tem. Nada. 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 Tá. Os que a gente pegou eram aqueles lá mesmo. Aí, ó. Já conseguimos fazer alguma coisa já. Vou pegar uns troncos. Pra já colocar lá. Já vou bloquear os NPCs já de sair. Acabou. Depois pra botar aqui. Nossa. Aí vai tijolo e cimento. Ah, menos mal. É só nas vigas que vai lingote e cimento. Mas pra todos os efeitos vai cimento em tudo, né? Nossa, já estamos com sede, velho. Ainda que tá chovendo adoidadamente, né, velho? Ainda que isso tá chovendo. Pegar esses bagulhos tudo aqui, né? Prata. Vamos fazer. Vou botar fazer prata direto. Cabe mais nada? Não cabe. Eu vou levar pra lá já. Não sei se vocês estão percebendo, mas... Hoje a gameplay tá uma gameplay mais sossegada. A gente tá mais reconstruindo aqui. Mas é o que tem pra fazer, né, galera? A gente tem que agilizar esses Paranaui logo. Vou largar aqui nesses Paranaui aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Dá pra botar um deles pra lá já. Desses aqui. Acho que já dá pra colocar pra lá. Deixa eu pegar essa mochila aqui que tá vazia. Aí eu vou encher ela com isso aqui. Essa aqui. Ó, tem até pepita de prata aqui, ó. Deu boa. Vem aqui e vou... Toma, toma. Beleza. Agora eu faço o seguinte. Larga a mochila no chão. Pega a mochila. Vamos ver se a mochila é certa. É. Ó, aí a gente já tem... As duas fundição aqui. Passa os vidros pra cá. Os calcários. As argilas. Que eu tava fabricando, né? O brilhinho. E... Passa aqui os carvãozinho vegetal que é pra fazer fogos. Topzera. É dobroso aqui já. Acho que essas caixas de pedra eu vou tirar daqui, mano. E aí? Vou jogar isso aqui tudo fora. Não, isso aqui não pode jogar fora. Esse não dá pra jogar fora, beijo. Deixa eu largar eles aqui, ó. Aí, vazio. Então, vou pegar essa mochila aqui. Como ela já estava vazia. Olha só. E vou largar ela aqui no carro. A minha mochila mesmo era essa aqui, né? E aí? Aqui tá fazendo pepita de ferro, né? E aqui? Não tá fazendo nada? Então vamos botar a fazer... As pepita de prata e cobre. Cadê aqui? Prata. Tá vendo várias aí pra nós. Depois a gente vai botando pra fazer as outras ali. Vai fazendo, vai fazendo. Conforme ele for derretendo, vai fazendo. Acho que aqui que eu vou colocar, ó. Primeiro de tudo. Esse aqui não precisa aqui, mas esse aqui precisa aqui. Aí, ó. Provavelmente esse portão vai sair daqui no futuro, né? E aí aqui nós já vêm e coloco uma escada, né? Tem que ter... Pra subir, pra descer e tal. Acho que eu vou empurrar essas paredes mais pra lá, ó. Vou acabar fazendo isso na real. Bom, deixa eu colocar a preferência de produção deles. Ó. Pra onde é isso aqui, já? Para a casa de madeira. Engraçado. Agora que eu coloquei arma pra eles, parece que eles estão produzindo menos. Deixa eu tirar essas armas. E aí, deixa eu vir aqui no armazém. E eu boto as armas deles aqui embaixo. Não saiu nenhuma arma aqui? Não. Veio parar cá em cima. Aí, ó. Só pra ver se vai dar a diferença que eu acho que vai, com certeza. E aí, a gente vai vir aqui, ó, galera. Vamos vir aqui. Não tá precisando dormir, né? Aqui, teoricamente, era pra ser o esquema, né? Mas, na real... Eu vou desmontar todos esses paranaui aqui. Porque isso aqui a gente não vai usar mais. Vou fazer diferente. Vou fazer de uma forma que... Fique melhor isso. E eu vou ter que desmontar tudo isso aqui. Na real, eu acho que... Olha, no máximo eu vou deixar a base de pedra. E olha lá. Só a base de pedra mesmo. Porque isso aqui tudo eu vou ter que destruir. Porque eu vou construir um novo. Eu vou fazer mais ou menos parecido com o que a gente tá fazendo lá na live. Só que vai ser aqui, né? Obviamente. Daria pra eu fazer lá no navio? Daria. Mas eu acho que se eu fizer aqui perto de casa... Obviamente que não tão perto assim. Porque se fizer perto demais, pode correr o risco. A gente corre o risco, né? Dos zumbis respawnarem lá dentro da base. Daí... Sabe como é que é, né? Daí eles vão arregaçar com tudo, né? Então... De certa forma a gente tem que ver isso aí, né? Tem essa questão também. A gente tem que ponderar. Uma outra ideia seria construir isso aqui mais pra lá, ó. Lá pro outro lado da estrada, sabe? Tipo ali pra onde já tem a base, né? Daí os NPCs quando vêem pode dar uma mão pro cara e tal. Mas não sei ainda como que vai ser. Pra ser sincero. A minha ideia era fazer aqui mesmo. Deixar aqui a base, a estrutura. E ficar perto da... Da casa, né? Perto da nossa casa. Vamos ver como que vai ficar. E aqui também eu vou fazer tudo de concreto, galera. Vai ser tudo do material mais resistente que tem. Tem uns baúzinhos ali, já. Acabou. Tá. Vou ligar a lanterna aqui. Não tem necessidade da lanterna. Acabou o cimento. Acabou o lingote. Acabou os troncos. Bom. Vamos dormir então. Tirar um sono. Aproveitar. Eu tenho que definir o ponto de respawn aqui, né? E agora são 8h14. Vamos dormir umas... Acho que umas 9h, tá bom? Ou 10h. 10h. Vamos dormir umas 10h então. Acordamos e mais um novo dia. São 6h18 da manhã. Está fazendo 23 graus. Nós estamos no verão. Hoje é o dia 19 do ano 5. É, galera. Já se passaram 5 anos aqui no nosso save, né? Mais um sol brilha lá na fazendinha. E a gente tem que bater um rango porque a gente está com fome. Vamos vir aqui. Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós. O que tem aqui? Batata. Vamos pegar umas batatas aqui pra nós. Tem tomate? Tem, tem tomate. Vamos pegar uns tomate então. Aí. E aí vamos lá na cozinha e vamos fazer um rango, né? Primeiro de tudo acho que vamos se lavar aqui na pia. Aí. E vamos fazer uma receita cabulosa aqui com 2 tomates e 1 batata. 2 batatas e 1 tomate. 3 tomates e 3 batatas. Altas receitas. Nossa, isso dá menos 10 de sede. Ó, saiu espetinho, rapaz. Pelo menos já mata a fome, né? Saiu uns espetinhos marotos aqui. Legumes cozidos. É espetinho de legumes cozidos. Já, já mata um pouco da fome, né, véi? Aquela coisa que se diga assim, minha nossa, né? Como mata a nossa fome essa comida, mas... O tomate em si. Eu nem sei o que que ele dá. Dá só carboidrato. Mas ele diminui a sede também. Já a batata dá sede. Batata dá sede e o tomate diminui a sede. Acho que vamos ali na fábrica. Ou melhor, vamos lá na outra fábrica lá. Ver se a gente descola um cimentinho. Porque eu acho que aqui em casa não tem mais, né? Deu escadinho aqui. Deixa eu pegar esses dois aqui e botar um pra cá e o outro pra cá. O brabo é que a gente tinha que esvaziar essas mochilas, né? Vamos dar uma esvaziada, então. Vamos ver se esse aqui dá... Vai continuar dando bug. Continua, véi. Calor, que bagulho podre, mano. Tira fora essa bilhão aqui. E esse chapéu é bom, cara. Esse chapéu ele dá mais 10 de resistência ao calor. E mais 10 de resistência ao frio. Ele é muito bom. Óbvio, né? Pro frio, mais ou menos, né, mas... Pro resto das coisas ele é bom. Deixa eu botar aqui esses negócios pra cá. Largar essa mochila ali. Pegar mais esse kit aqui. Essa aqui tá vazia, né? Então, deixa quieto. Essa aqui que tava cheia dos breguetes. Mais uma mochilazinha vazia. Eu vou pegar aqui. Vou subir lá em cima, lá. Aqui, ó. Vou botar pra fazer uns kits aqui. Vai fazendo aí, filho. Tá, as peças de veículo eu passei tudo pra lá. Aqui, então, é os fertilizantes. Esses aqui até eu posso pegar. Porque esses aqui eles só servem pra... Pros caixote, né? É, né? Deixa eu plantar um pepino aqui, por exemplo. É, eles só servem... Só serve se tiver o... Aí, topzera. Ó, tem que deixar sementes aqui, né? Topzera. Agora vamos vir aqui. Deixa eu ver como é que tem peças avançadas. Ó, peças avançadas até que a gente conseguiu. Uma quantidade considerável, né? Não o essencial, mas uma quantidade bacana. E a gente tem bastante. Se não me engano, o plástico também. Componente vai ali. Deu boa, né? Agora só os kits lá embaixo. Deu boa. E aqui na lixeira. Isso aqui que a gente não vai mais usar. Uf, tudo pra lixo, ó. Lixo, ó. É, essa ali. Pepitas de prata. E aqui, deixa eu pegar aí o cara aqui. Vou tacar um fogo aqui. Ih, botar pra fazer mais, né? Deu boa. Dessa vez eu vou bancar o malandrão. Dessa vez eu vou levar um kit reserva. Ah, vou botar pra fazer mais uns aqui. Vou fazer mais dois. Já vou vir aqui. Já vou meter. Puxar mochilós aqui. E taca lá pra cá. Perfeito. Nós estamos quase morrendo de sede, galera. Aí, matamos quem estava nos matando. A nossa sede. A gente ainda está no verão. Mas já está quase virando o ano. Então vai dar bom. Aí. Mais uma mochilazinha vazia. Só tinha que pegar ela aqui primeiro, né? Antes de fazer o Paranau aí. Tá. Aí, ó. Vou botar aqui a roupinha dos combates. Vou deixar esse capacete aqui também. Aqui é os chapéuzinhos. Toquinha. E aqui mais uma jaqueta. Ó. Jaqueta não precisa me pegar mais. Já temos as melhores jaquetas já do jogo. Ah. Faltou os... Os kits de costura aqui. Tem que botar pra cá. Cara, na real. Vou tirar esse capacete daqui. Vou puxar eles pra cá. Vai ficar tudo aqui junto. Esse chapéu dá vontade de botar ele no lixo, na real, né? Porque eu não posso usar. Aqui é os tênizinhos. Tá. Então agora... Tirar a mochila fora aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Lá em cima. Eu vou pegar um desses aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Peça de veículo. E aí eu vou tocar pra cá. Deu boa. Tem esses dois caras aqui. Aqui tem uma lixeira, ó. Esses diagramas aqui já nem precisam mais. Porque eu já fiz tudo o que tinha pra fazer no jogo. Aqui é uma peça avançada. Já vou botar umas aqui, né? O que é que falta o motor? Aí, motor. Tem o fuselão. Gasula e lanterna fica aqui. Peça simples aí, aqui. Nem tem mais. 762. Aí. Acho que eu vou botar aqui pilha também, né? Daí, tipo, não vai ser junto com as lanternas mesmo. E... Esse kit eu vou subir ali aqui pra cima. As munição também. Esse lingote é de aço, né? Vem pra cá. Ó, já tá se desenrolando o Paraná. Tá, como eu não vou encher as duas... Deixa eu ver aqui o negócio. É. Era isso aí. Depois tem que lembrar de... Desvaziar elas, né? Senão vai ficar os bagulhos pro resto da vida ali. A gente vai ter que coletar recursos. Mais recursos, galera. Pra conseguir fazer o que a gente quer lá. Muito cimento. Muito cimento mesmo. Ah, tem um porém aqui. Antes da gente sair. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se mudou. É, ó. Já pegaram mais... Mais coisa, ó. Acabou-se. Tem que passar ali pra pegar um... Uma aguinha. É, pro meu escantil tão vazio. Ok. Ah, tem que largar essa arma dos NPC lá e pegar mais umas munição. Daí tamo safe. Vamos ver aqui. Pegar umas munição de 12. Apesar de que eu acho que a gente vai achar lá, mas vamos pegar, né? Mãs de 9. Mãs de 5,5,6. Aí, três caixas de cada. Um kit médico. Deixa eu ver aqui. Antibiótico tem? Tem um. Vou pegar. Antibiótico é importante. Pega os pits aqui. Um remédio pro estômago também. Acho que na luz não tá acesa aqui, né? Tá, fechou todas, então. Nós estamos com as munição. Estamos com a água. Vamos embora. Vamos embora porque a gente vai precisar de muita coisa, velho. Muita coisa. Ativar aqui o respawnzinho, né? Vou botar com a moneta mais lá perto. Vou puxar a 12 na mão aqui. Flamenguista já veio e já tomou. Acho que nem era flamenguista esse aqui. Não. Porque era só os midingueiros, o trabalhador da Pesobras. Levou na bucha. Pipoquites. Tome. Cimentinho. Aqui a gente só quer cimento, velho. Se não tiver cimento pra nós... Ah, esse vem a peça avançada também, né? Eu acho que o bicho foi lá fazer a volta, mano. Como é que foi mesmo? Palma no bucho. Nos peitos. Pra deixar de ser otário. Bom, aqui que tem bastante combustível. Se a gente precisar... Tem. Opa. Palma no rego. Cabecinhas vão rolar. Cabecinhas vão rolar. Opa. Tá bom. Ali já peguemos o que nós precisava. Nossa, mano. Olhou o cabeça. Cara, de novo, mano. Oh, oh, oh. Errou. Começar lá por dentro. Eu não sei se já deu tempo de respawn dos loot. Mas... Espero que sim. Inclusive eu vou esvaziar alguns. Aqui só pra... Desencargo de consciência, né? Mas eu já vi que veio cimento em alguns lugares ali. Então... É possível que já tenha... Dado o respawn. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro. Aqui não tem entrada, né? Uma pecinha avançada veio. Nossa, veio aí. Aqui. Não veio nada. As perninhas do caboclo de vez em quando vão dar umas bugadas. Aqui vai vir zumbi. Aqui eu sei que vai vir. Sempre vem. Vai chover desse jeito, né? Ué? Nada. É, eu acho que dessa vez não vai dar bom aqui não, galera. Eu acho que não deu tempo suficiente de dar respawn nos... Nos itens. Eu não sei se chegou a passar cinco dias desde a última vez que a gente veio aqui. Ótimo aqui. Achei ainda. Ele tá vazio. Eu acho que... Dependendo. Não deve ter dado o respawn dos loot aqui, não. Apesar de que lá na frente eu vi que umas coisas já tinha, né? Lá na entrada, né? Na verdade. Ó. Uns 30 motor. É. Eu acho que aqui não deu o respawn ainda. Então não adianta nem... É, aqui deu, ó. Mas aí eu não entendi. Não entendi se tem a ver com... Se eu deixei algumas coisas cheias, etc e tal. Eu me admirei que até os zumbis não vieram muito aqui. É aqui. Acho que aqui deve dar pra... Ah, dá sim. Ó, tem uns dois aqui. Ó, vamos tirar esse aqui fora e vamos ver. Nossa, não dá pra passar por ali, véi. Tá difícil. Tá difícil a manobragem aqui. Meu Deus. Anoiteceu. Ó, mas tá aparecendo um cimento aqui. Meio envergonhado alguns, mas tá aparecendo. E a cachorrada bem louca. Tem uma porta aqui. Eu não vou perder meu tempo com essa porta aí, não. Ó. Aqui brilhou. Nada. Ó, o cara tá morrendo aqui. Dá um guarda pra ele. Dá um guarda d'água aí, véi. E, você bebe tudo aí. E cala, você tá pouco. Coisa chata. Engraçado que uns bagulho desses aqui dá pro cara luchar e outros não, tá ligado? Vai entender qual é que é o zirigdum do negócio. Ó. É. Comparado ao que a gente pegou da outra vez, aqui veio bem pouco, né, véi. Bem pouco mesmo. Mas, para todos os efeitos, pelo menos a gente conseguiu pegar alguma coisa. É verdade. Que poderia ter sido bem pior, né. A gente poderia não ter pego nada. Ter vindo aqui e só perdido a viagem, né. Então, temos que considerar que... Opa, essa aqui é a nossa. A viagem não foi perdida, né. Menos mal. Ó, lá pra lá. Tem uns negócios lá. Vamos dar um... Uma última bisoiada por aqui. Nesses esquemas aqui. Ó, deixa eu pegar umas gasolina, né. Já que... A gente não conseguiu tanto o que a gente queria, né. Do cimento e tal. Vamos pelo menos pegar uma gasolina, né. Vou botar aqui mesmo. Levar essa mochila aqui com nós. Borracha, a gente tá sem quase, né. O bom foi que a gente quase nem gastou munição aqui, né. Não tinha muito bicho. E também não respawnou muito. Tá vazio. Aqui. Ó, aqui tem uns galãozinhos. Peguei uma borrachinha. Topzera. Vamos ver aqui. Nada. Nada. Então, vou pegar ali e vou... Margar essa mochilosa aqui no porta-malas. Cara, não sei porque que ele quis subir aqui, mas tudo bem. Decidiu que ele ia brincar de Tarzan. Only up. Beleza. Só bagaça mesmo. Bora pra casa agora. Porque daqui a gente não vai tirar mais nada. Ele já pegou praticamente tudo que tinha pra pegar aqui. Ó, o gordão não tá aqui agora. Tá de folga. Acabou o turno dele. Uhul. Sem pinar com a moneta. Vamos ver como é que ela vai passar aqui. Ó, ele passou legal. É. Fumaceira, velha brava, rapaz. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Já vou vir aqui. Cadê o cimento que eu peguei? Eu acho que eu botei aqui dentro, né? Tá aqui, ó. Essas duas sacas aqui. Já vou vir aqui. Já vou meter. Daí os NPCs já não vêm mais pra cá. Eles já vão ficar travados ali. E aí, eu quero fazer um negócio. Eu vou botar aqui, ó. Cadê esse cara aqui? Eu quero que ela fique pro lado de fora. Não pro lado de dentro. Deixa eu ver. Na real, eu acho que eu posso fazer aqui, ó. Pra aumentar mais, né? Bom. Pra começar, eu vou fazer aqui. O problema é que vai ficar muito pra lá, velho. Ela vai ter que ser... Vai ter que ser ali mesmo. Não tem outra opção. Tem que construir a cerca aqui na beirada. Ó, deixa eu ver aqui. É pra lá, né? O máximo que dá é botar um pouquinho mais pra cá, ó. Deixa eu ver aqui. É isso aí, né? E aí, agora eu venho aqui preenchendo com o resto. Por enquanto, eu vou deixar assim. Mas aí, depois a gente vai melhorando isso aqui. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, ó. Zumbi fedorento. Hoje, a gente não vai trolar ninguém. Mas, isso daí serve pra que você também ajude aqui no engajamento do canal. Beleza, galera? Muito obrigado a você que se inscreveu no canal, que deixou o seu like. E também, muito obrigado aos membros aqui do canal. Lembrem também, galera, de passar lá na aba da comunidade. Pra votar aí, na enquete de sábado e domingo. Pra você escolher qual jogo você quer na live de sábado. E qual jogo você quer na live de domingo. Nessa semana, a gente vai ter a live normal de sábado. Com um jogo de sobrevivência. E no domingo, vai ser um jogo de terror. Beleza, galera? E também, a gente tem disponível aqui, para você, o clube de membros. A partir de 2,99, você pode se tornar um membro patrocinador aqui do canal. E assim, você pode estar ajudando ainda mais com o meu trabalho. Obviamente, as suas visualizações, o seu like, seus comentários. Quando você compartilha as gameplays, isso já me ajuda muito. Mas, se você sentir em seu coração que você quer ajudar um pouco a mais aqui do canal. Faça parte do clube de membros. Confira aí os benefícios exclusivos que você vai ter sendo um membro aqui do canal. Beleza? Bom, galera, tô vindo aqui do futuro. Pra dar um comunicado a você aí que está assistindo. Como você já sabe, ou talvez se não sabe, vai ficar aí sabendo agora. No One Survived sofreu uma grande atualização. E o save antigo não vai mais funcionar na nova atualização. Ou seja, tudo que eu fiz na série, até o momento, se foi. Não existe mais. Então, tô vindo aqui do futuro pra falar que a partir de segunda-feira vai começar uma nova série. Um mapa novo, com novas configurações na sala. Com uma dificuldade diferente. E com algumas peculiaridades que talvez eu vá trazer nessa nova série. Bem como também a série vai ter um novo nome. E aí, vai ser tudo novo. Então, já se prepara aí pra na semana que vem voltar com novos episódios no mapa novo. Que tá gigante, tá muito massa. Se você não assistiu a gameplay de ontem, que eu lancei aqui pra vocês. Eu até me equivoquei, eu falei live de hoje. Mas, na verdade, não. A live vai ser na sexta-feira, às 21 horas. Como de costume. Eu só me equivoquei lá no que eu falei antes. Então, eu vou estar deixando toda a playlist completa da primeira temporada de No One Survived. Aqui ao lado. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e fui! 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 Fiquem todos com Deus e fui!